Agora vamos falar sobre uma decisão da Justiça do Trabalho. Uma empresa de confecção de roupas de São Paulo foi condenada a pagar 5 mil reais de indenização a uma assistente que era ofendida pela gerente da loja. A decisão é da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Confira. De acordo com a assistente, a gerente era filha dos proprietários da empresa e as ofensas partiam dela. A empregada alegou ainda que as agressões também eram dirigidas a colegas da confecção, por isso pediu indenização por dano moral. A empresa negou as ocorrências e sustentou que a gerente sempre tratava todas as pessoas subordinadas de forma exemplar e educada. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, negou o pedido da empregada. O TRT entendeu que as ofensas não eram dirigidas apenas à assistente e que se todos vivenciaram idêntica realidade, não haveria espectador nem situação vexatória. A empregada então recorreu ao TST. O relator do caso na quarta turma, ministro Alexandre Ramos, condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral à empregada. Após citar diversos precedentes, o ministro destacou que o fato de as ofensas serem genéricas e dirigidas a várias pessoas não afasta a configuração do dano moral. Todos os ministros seguiram o voto do relator e a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 5.000 a empregada.